E rapaziada, beleza? TBI de CB300, bico de alta vazão Funciona? Resolve? Qual é melhor? Então se liga aí nesse vídeo que eu vou estar explicando tudo pra vocês Valeu! E rapaziada, beleza? Estamos começando aí mais um vídeo da playlist Vamos chamar a playlist aí do Japa Explica Eu estou tirando a dúvida aí da rapaziada Sobre os produtos Pra ficar mais claro aí pra todos os nossos clientes E os nossos inscritos aí do canal, beleza? Pessoal, antes disso eu queria dar um recado A gente está com um site novo da Autogiro O site todo está com 20% de desconto Todos os produtos estão bem mais baratos Do que no Mercado Livre E você comprando no site aí até o final do ano Vou colocar, vai, até o final do ano Até as primeiras semanas de janeiro A gente vai estar mandando aí um super brinde Que é um adesivo grande, refletivo aí da Autogiro Que vai estar na minha motinha lá Vou mostrar uma foto aí pra vocês Vai estar aparecendo aí no vídeo Pra vocês estarem colando aí na moto Beleza? Bico de alta vazão Muitas pessoas têm dúvida, né? Sobre o bico de alta vazão Se ele realmente funciona Se resolve Muitos odeiam Muitos adoram, né? Isso vai depender do projeto e da aplicação Eu vou estar explicando aí pra vocês Certinho TBI de CB300 Na verdade você tem um TBI Se não me engano é de falco Mas é bem parecido É só pra ilustrar Funciona? Também é bom? Qual é o melhor? Eu vou estar dando aí a minha opinião E a nossa experiência aí Que a gente teve aí ao longo desses tempos Pra vocês Então tá, vamos começar Ah, antes disso Eu queria dar um recado Meio de contato, né? Tem muita gente perguntando Ah, como que eu posso Entrar em contato com vocês Eu queria tirar alguma dúvida Pessoal, meio de contato hoje Que a gente colocou Seria o chat do Mercado Livre Se você quer fazer alguma pergunta Se você quer tirar alguma dúvida A forma mais eficaz hoje De você ser atendido De você conseguir A sua resposta Tirar a sua dúvida É no chat do Mercado Livre Você pode entrar lá Pode ser qualquer anúncio Não precisa ser um produto Que você Você arrumar cheio O produto que eu queria tirar dúvida Pode ser qualquer produto E qualquer kit Acha um anúncio nosso Entra lá Faz a sua pergunta Fala Estou precisando de O que eu instalo Esse ou aquele Qual fica melhor Estou precisando de tal coisa Com a minha moto Independente do produto Que tiver ali no anúncio O nosso atendente lá Vai conversar com você Vai te mandar o link correto Vai falar se a gente tem Se a gente não tem Se fica bom Se não fica bom Beleza? Outro recado Que eu queria dar É sobre os brindes Galera Os brindes Chaveiro Adesivo São de acordo Com a disponibilidade Do estoque Às vezes o pessoal Abra uma reclamação Falando assim Ah o meu não veio com chaveiro Ah o meu não veio com adesivo Né? É lembrando que Quando tem no estoque A gente manda Quando não foi Porque não tinha No dia que embalou a mercadoria Não tinha E a gente não atrasa O despacho do produto Por falta de brindes Entendeu? Porque às vezes Demora muito para chegar O nosso fornecedor Não está dando conta De fabricar Os nossos brindes Então Esse caso aí Não chegou um chaveirinho Ou não chegou O adesivo É por causa Que no dia que foi embalado Estava sem brinde No nosso estoque Tanto que Esses produtos Eles não compõem Na descrição do anúncio O que compõe Na descrição do anúncio É apenas O que está sendo vendido Eu queria também Relembrar para vocês Eu puxei no sistema A quantidade vendida Desse bico aqui A gente tem mais De 800 unidades vendidas Através dos testes Que a gente fez E através do feedback Dos nossos clientes A gente foi se aperfeiçoando Entendendo Como que funciona Os clientes reclamam Que não deu certo Por que que não deu certo E qual que foi o motivo De não ter dado certo E hoje a gente já pode Ter o conhecimento legal Para estar passando Para vocês Bico de alta vazão Eu particularmente gosto Do bico Esse aqui é um bico De alta vazão Eu vou chamar ele De nível 2 Porque ele é um bico Que tem uma vazão Bem grande Primeiro eu vou falar Para que eu não recomendo Esse bico Tem gente que compra o bico Para colocar em moto original Ah, eu tenho uma Titan 150 original Eu tenho uma 160 original Eu tenho uma XRE 190 original Não Tem uma Twister original Não Em moto original, galera Não coloque esse bico Porque vai dar excesso Vai dar excesso Esse bico aqui É um bico que é para moto fuçada Não é para moto original Então os clientes que compraram Alguns comprou para colocar em moto original Primeiro Que é a moto original desse falta E acabou dando excesso na moto E o produto acabou não servindo Para esse cliente Hoje os nossos anúncios Estacam um bico 12 furos De alta vazão Uma coisa que eu queria De mistificar É para vocês A quantidade de furos do bico Não importa Isso não importa Pode ser 12 furos Pode ser 10 Pode ser 8 O que vai importar É a vazão A vazão do bico Quanto esse bico tem de vazão Na alta vazão dele Isso que importa Esse anúncio que a gente tem Falando do bico 12 furos É porque antigamente O bico tinha 12 furos Hoje em dia O bico não tem mais 12 furos O bico ele tem 10 furos Porém a vazão dele hoje É melhor Do que a vazão De quando ele tinha 12 furos Beleza? Entendi? Esse bico aqui É um bico que eu vou chamar De número 2 Por que de número 2? Porque ele seria Para uns kits Acima de 4 milímetros Ah, eu montei ali Na minha titãzinha Eu montei na minha 160 200 cilindrada 210 220 230 Você pode estar usando Esse bico aqui No TBI original Que vai estar sanando Aí o problema de vocês Lembrando também, galera Para o bico dar resultado Sua bomba tem que estar 100% Seu regulador de pressão Tem que estar 100% Às vezes o rapaz vai lá Coloca o bico Mas a bomba está mais ou menos O regulador de pressão Não está com a pressão ideal Aí acaba dando falta E acaba dando problema Do mesmo jeito Aí não vai adiantar Então, quando for trocar o bico Faz a verificação Se a bomba está 100% Se o regulador de pressão Está com a pressão correta Se ele também está 100% Tá? Então, continuando aí Para que eu não indico Nesse bico aqui Eu não indico para o moto original Não pode ser algum Vai dar problema Vai dar excesso E eu não recomendo Para kit 4mm Para os kits 4mm Eu vou trazer um anúncio novo Vou trazer um bico novo Que eu vou chamar de bico nível 1 Que vai ser um bico próprio Para kit 4mm Porque esse bico aqui Se eu colocar ele no kit 4mm Ele vai dar excesso na gasolina Tem muita gente que compra E coloca na moto E fala assim Ah, minha moto não está parando a lenta Porque está dando excesso Aí a pessoa quer andar na gasolina E a lenta A marcha lenta não para Isso é excesso Devido ao percentual mínimo do bico Que a injeção Galera, ela trabalha da seguinte forma Tem o mínimo Vamos falar O médio e o máximo O bico vai de 10% a 100% Esse bico aqui com 10% Que é o mínimo dele Eu vou colocar assim É o modo mais simples De você entender Esse bico aqui Vamos colocar aí Ele trabalha com o mínimo de 10% O máximo de 100% Ele com o mínimo de 10% Ainda é mais do que a sua moto precisa E menos ele não consegue Então, acaba dando excesso Muitas vezes nos kits 4 milímetros Na gasolina Ah, mas eu queria andar na gasolina Então, não vai ficar legal Aqui no kit 4 milímetros Com esse bico número 2 A gente vai usar o bico número 1 Que eu vou estar disponibilizando Em breve Em outra música Hoje a gente ainda não tem É a venda Esse bico de número 1 Eu estou fazendo Uma negociação Estou fazendo os testes Para assim ficar pronto Estar disponibilizando Um bico próprio Para kits 4 milímetros Se você tem um kit 4 milímetros E você quer andar no alto Aí vai dar certo esse aqui Mas lembrando que você tem Que ter um escapamento legal E um comandinho Para dar o fluxo Aí a marcha letra Vai ficar legal Não vai dar conta de uma hostilha O bico vai ficar bacana Então, a gente tem que entender Que esse bico aqui Ele tem o mínimo E tem o máximo E a gente tem que colocar Se o mínimo atende E se o máximo atende A preparação que você está fazendo Na sua moto Então Com o passar do tempo Eu percebi que Para um 4 milímetro Para andar na gasolina Isso aqui é muito Se for andar no alto Com o escapamento Com o comando Beleza Vai dar certo Ah, minha avó tem 200 210 220 cilindradas Pode colocar o bico Andar no alto Na gasolina Não tem problema O bico aqui Vai dar certo Em questão aqui TBI de CB300 Muita gente faz a adaptação TBI de CB300 Nas motinhas preparadas E qual que é a diferença Qual que é melhor Vamos colocar assim Eu particularmente Estava usando a minha opinião Eu não gosto muito De estar usando O TBI de CB300 Por que que eu não gosto muito De estar usando O TBI de CB300 Porque tem que fazer Uma adaptação Muito grande na moto Tem que trocar Fazer a adaptação De chicote Conector E muitas vezes Isso começa A dar falha na moto Mesmo às vezes Fazendo da forma correta Começa a acender a luz No painel Aí você não sabe Se a luz que está acendendo No painel É devido à adaptação É devido Porque a moto Está com algum problema mesmo E você acaba aí Perdendo aí Essa leitura Do painel Você acaba sabendo Se está errado Se não está errado Porque devido A adaptação Do produto A injeção Ela vai ficar Piscando Então assim Isso aqui resolve? Resolve Mas devido A grande adaptação Que tem que fazer A luz fica acendendo No painel da moto Então assim Eu não gosto De usar Esse tipo De TBI Por que que eu não gosto De usar? Porque o pico De alta vazão Ele resolve O problema No TBI original No chipote original E não fica acendendo A luz do painel Se caso a luz do painel Acender a injeção É porque realmente Está dando algum problema Na moto Então assim A adaptação É bem menor Eu não perco A leitura Do meu painel Então acaba sendo Um produto Que além de ser Mais barato Ele atende E atende Ainda sem perder Parâmetros Os parâmetros Da injeção Da moto Esse bico Aqui galera Projetos Para kit 190 Projetos Para kit 210 Cilindrada Pistão 67 Pistão 68 Até pistão 70 Na gasolina Pode estar usando Não vai ter Nenhum problema De falta de combustível Se a sua moto Tiver com bomba legal Tiver com um regulador De pressão legal Um produto Que a gente recomenda Ah galera Lembrando aí Que eu esqueci De avisar vocês Esse bico aqui Ele não serve Naquelas Titan As primeiras que saiu Aquela versão Power Ranger A versão Mix Lá Esse bico aqui Não serve Provavelmente 2012 Se eu não me engano 2012 em diante Então 2009 2010 2011 Esse bico aqui Ele não serve Ele vai servir A partir aí Da 2012 Da Titan 2012 E para os modelos Honda Você pode instalar Na 150 Na 160 Você pode instalar Na Twister Até 3, 4 milímetros Na nova Twister Você pode instalar Na CB300 Até 3 milímetros Que não vai dar Não vai dar falta De combustível O pessoal Às vezes Comprando não deu certo É porque Estava usando A Titan antiga A versão Mix Que o formato Do bico Ele é Ele é diferente Então eu vou estar Trazendo aí Mais pra frente Um bico próprio Porque de 4 milímetros Para poder rodar No álcool E na gasolina Se quiser rodar Com esse bico aqui Recordando novamente Vai ter que andar no álcool Tá 4 milímetros Vai ter que andar no álcool Se é na gasolina Pode ser que dê excesso E outra ressalva O TBI de CB300 Quando você vai instalar Ele no MISCART Vai sobrar fio Você não vai saber O que você vai fazer Com esses filtros Que vão sobrar A moto Vai perder Parâmetros Então assim Se você não tiver Essa opção aqui Aí tudo bem Usa essa daqui Que vai resolver Porém você vai perder Alguns parâmetros Da moto Ela vai dar Algumas falinhas Ela vai piscar E você não vai saber Se realmente A moto possui algum problema Ou se é devido A adaptação Do equipamento Muita gente Galera Quando faz a instalação Desse TBI aqui Na moto Eles Desativam a luz do painel Pra não ficar piscando Né E aí Me fala assim Ah eu tenho TBI De CB300 Na minha moto E a luz não pisca Na injeção Muitas vezes O preparador que fez O mecânico que fez Ele desativou essa luz Pra não ficar Piscando E aí Às vezes o cliente Acha aí Que tá tudo certo Que tá tudo adaptado Certinho Mas na verdade É porque a luz do painel Ela tá desativada Né Porque todos os testes Que a gente fez aqui A maioria das vezes Tá Não são todas Mas a grande maioria Das vezes Está dando da mesma forma Algumas motos Ficam piscando a luz do painel Outras demoram mais Outras já piscam Na mesma hora Outra ressalva também Que eu queria lembrar E explicar pra vocês Quando vocês fazem A substituição do bico Demora um certo tempo Pra injeção Reconhecer O novo bico E ir fazendo A leitura correta E começar a fazer O ajuste Da mistura Água e combustível Muita gente Coloca o bico na moto A moto começa a falhar Começa a pipocar E o cara já entra em desespero Já começa a ligar na empresa Olha, coloquei aqui Não tá funcionando Galera A moto Ela demora um tempo Tem moto Que demora 30 minutos Tem moto Que demora uma hora Tem moto Que demora 15 minutos Mas com o tempo Ela vai regulando isso Isso demora Não tem o tempo exato Isso tem muito a ver De moto pra moto De acordo com a sonda A sonda Lâmina do escapamento De acordo com Como que ela tá lendo Esses gases De acordo com Como que ela tá trabalhando Tem muita moto Que o cliente Toma muito tempo Só no combustível Ele tem a moto Vamos por 5 anos Durante 5 anos Ele ficou usando Só a gasolina na moto Não se colocou Aí normalmente Muitas vezes acontece Da sonda travar A sonda Acostuma com o combustível Trava E quando você coloca álcool E quando você faz Uma mistura diferente No tanque Essa sonda Ela não reconhece O combustível novo A mistura nova A queima nova Por causa que ela ficou Muito tempo travada Num combustível só Ou um cara Que comprou a moto Anda só no álcool Tá em 2, 3 anos Andando só álcool Nunca mudou pra gasolina Muitas vezes acontece Da sonda Não reconhecer mais A sonda travada Então eu vou conseguir Fazer a leitura do vídeo O que eu recomendo pra vocês A cada 6 meses A cada 3 meses Não sei Mas de vez em quando Durante um período Vocês Quem tem moto flex Até também Quem tem carro flex Trocar o combustível Tá na gasolina Põe álcool Ah, eu tô andando no álcool Vou pôr gasolina Pra fazer com que a sonda Trabalhe Reconheça a nova queima Faça a injeção Reprogramar E se ajustar Pra queima nova O que aconteceu aqui Já também Algumas vezes É de moto de cliente Que só andou no combustível Na hora que colocou o bico Não conseguiu reconhecer Então aí Uma dica que eu dou pra vocês É interessante De em período em período Pelo menos Sei lá Uns 3 meses 4 meses Inverteu o combustível Quem roda no álcool Colocou um pouco de gasolina Quem roda na gasolina Colocou um pouco de álcool Pra fazer aí A sonda tá trabalhando A injeção tá trabalhando E esse sistema nunca travava Então espero aí Ter tirado a dúvida De muita gente Né Sobre esse bico aqui Lembrando Foram mais de 800 unidades Rendidas De tudo que a gente Vendeu no kit De tudo que a gente Vendeu no site De tudo que a gente Vendeu no mercado livre São vários feedbacks De cliente Eu tinha muita dúvida Sobre esse produto aqui Também no começo Que temem assim Até a gente fazer os testes Na máquina Entender Como que o produto trabalha Né O Henrique comprou Uma máquina de bico Pra testar É um equipamento Que não é Não é barato Né Se não me engano Com uns 3, 4 mil reais A máquina que faz A leitura Da vazão Dos bicos Pra gente realmente Poder comparar Com os bicos De original Com os bicos De outra marca Pra gente saber Ele é 10% Ele é 50% Ele é 100% Qual é a vazão Do produto Pra gente poder Estar identificando Aí pra vocês Tá Então Espero aí ter esclarecido Bastante dúvidas Aí pro pessoal Elas são dúvidas Que eu também tinha No começo E agora Eu já poderia estar Ajudando vocês Na escolha correta Beleza Valeu E aí Ê Ê Ê Ê Transcrição e Legendas Pedro Negri